Olá, eu sou a Letícia Santos. Eu sou o Vitor Ramos e você fica sabendo agora o que foi notícia nessa semana na UFJF. Começamos o Boletim de Notícias dessa semana falando sobre o PISME 2021. A UFJF recebeu 108 requerimentos de recursos das provas do Módulo 1. A prova com o maior número de questionamentos foi a de Biologia, seguida de Língua Portuguesa, como consta na tabela que está aparecendo na tela. Lembrando que os gabaritos e as referências para as respostas das questões discursivas já estão disponíveis. O resultado dos recursos está previsto para ser divulgado no dia 26 de agosto no site da Copese. E Vitor, agora vamos falar sobre a 73ª Reunião Anual da SBPC. Uma das palestras realizadas durante o evento tem como tema o elo entre a ciência e a arte. A investigação da pesquisadora e professora da UFJF, Rosana Mello, assim como as imagens obtidas por meio de uso de microscópios durante 28 anos de pesquisa, serão abordados na palestra. Microscopia como forma de arte e de divulgação científica. O evento acontece no dia 19 de julho, às 4h30. Lembrando que a reunião acontece entre os dias 18 e 24 de julho. Para você que tem interesse, fique ligado. A pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, Mônica Ribeiro, fala mais sobre a programação. A reunião anual da SBPC tem início no domingo e a partir da segunda inicia-se uma vasta programação. Nesta programação nós teremos painéis, teremos conferências, teremos mesas, todas elas com um enfoque multidisciplinar e também marcada pela diversidade dos temas a serem tratados. Será uma grande oportunidade para atualizar os conhecimentos do que a ciência vem produzindo de melhor. Contamos com todos vocês. Não se esqueçam da nossa programação cultural, que é sempre depois das atividades acadêmicas e ela acontece por volta das 21h30. E segundo o ranking da Organização Internacional Times Higher Education, a UFJF é a sexta melhor universidade entre as instituições mineiras. A UFJF está elencada pelo segundo ano consecutivo do Times Higher Education Latin American University Rankings, uma lista das melhores universidades latino-americanas e do Caribe. Na edição deste ano, a UFJF está classificada na 72ª posição de uma lista de 177 instituições de ensino latino-americanas. Confira a lista completa em nosso portal de notícias. A primeira jornada do estilo de vida da UFJF será realizada neste sábado, 17 de julho, das 8 às 17 horas. O evento vai reunir profissionais da medicina, nutrição, educação física, psicologia e comunicação social para debater estratégias que podem promover uma vida com mais saúde física e mental, sobretudo em tempos de pandemia. A atividade de extensão será transmitida pelo YouTube e a participação é gratuita. Acesse o link na descrição deste vídeo para se inscrever e para saber mais informações. E agora nós vamos até Governador Valadares com Sebastião Júnior, que traz o Destaque de Lá. Olá, Sebastião! Como vai, Letícia? Tudo bem? O nosso Destaque esta semana é uma campanha super bacana promovida pelo restaurante universitário aqui do campus para reduzir o consumo de sacolas plásticas. Com o início da pandemia, o RU suspendeu a realização das refeições em suas instalações. Em vez disso, cada estudante passou a receber diariamente duas marmitex, referentes ao almoço e ao jantar. Acontece que essas marmitex vinham embaladas em sacolas plásticas fornecidas pelo próprio RU. O resultado? Quase 11.600 sacolas por mês. Com a mudança, esse número deve cair pela metade. O gestor do RU, João Paulo Lopes, explica como vai funcionar a partir de agora. Visando reduzir o consumo de sacolas plásticas e, consequentemente, o impacto no meio ambiente, a gente passará a oferecer apenas uma sacola por estudante para que possa transportar o seu marmitex. Caso você tenha em casa embalagens térmicas próprias para transporte de alimento, você pode levá-la ao RU que o seu marmitex vai ser acondicionado nessa sacola para que você possa transportá-la. Contamos com a colaboração e participação de todos para que possamos reduzir o impacto do consumo de sacolinhas. É isso aí. Mais economia para a universidade e menos resíduo para o meio ambiente. Eu volto com você, Letícia. Obrigada pelas informações, Sebastião. Para você que quer continuar acompanhando as principais notícias da UFJF, é só acessar o nosso portal de notícias, nos seguir nas redes sociais ou se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando que todas as matérias comentadas aqui, você encontra os links na descrição desse vídeo. Te espero semana que vem.